Então, o mundo inteiro consome frutas brasileiras, porque elas são, sabe de quê? De qualidade, gente. É o caso da manga, produzida no Vale do São Francisco. A Bahia é um dos principais produtores de manga no Brasil, com foco na região do Vale do São Francisco. O clima quente e a irrigação eficiente são elementos fundamentais para o desenvolvimento dessa cultura. O Vale do São Francisco, ele praticamente colhe o ano inteiro, 52 semanas. Então, a gente tem manga aqui, toda semana colhendo. Grande parte da produção destinada à exportação. O Vale do São Francisco, hoje, ele tem 55 mil hectares de manga plantados. É a maior região produtora de manga do país. Nós temos em torno de 15 variedades comerciais e as mais plantadas aqui, comercializadas exportadas. Exportadas são essas quatro aqui, que é a Palmer, a Kate, a Tommy e a Kent. Essa última aqui é uma das variedades que são mais consumidas na Inglaterra, por exemplo. A produção de manga gera milhares de empregos na região. Com o uso de tecnologias modernas, a Bahia consegue manter a qualidade das frutas e atender às exigências do mercado internacional. Com isso, a gente pode colocar nas janelas, em todos os países que recebem nossas frutas, onde o mundo não tem como colocar. Então, esse é o grande diferencial daqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto